Tristeza, dor, revolta. O Bahia, a situação dessa terceira divisão, é lamentável, lamentável mesmo. Os dois principais times da Bahia estão na terceira divisão. Crônica de uma morte anunciada. Os jogadores estão envergonhados. Além de atleta, além de... eu sou um torcedor do Bahia, né? Minha família é torcedor do Bahia, né? É todo o drama, minha mãe me ligou chorando, meu pai me ligou chorando, né? E a gente fica sentindo pelas pessoas que torcem pro Bahia verdadeiramente, né? Pela situação que nós nos encontramos. Eu tenho que pedir desculpa a todos os torcedores. Eles estão sofrendo, eu também estou sofrendo pra caramba. E eu amo esse clube, um clube que hoje o que eu tenho, eu devo a eles. Quando a partida contra a portuguesa terminou no Barradão, os jogadores do Vitória comemoraram. Só esqueceram do CRB, que no finalzinho virou pra cima do Criciúma. E se não bastasse o rebaixamento, o goleiro Felipe do Vitória foi vítima de preconceito racial por parte do presidente do clube, Paulo Carneiro, e prestou queixa na delegacia do bairro. Ele falou que eu era um preto safado, sem vergonha, vagabundo. Isso eu não sou. Tinha um contrato longo, como ele mesmo falou que ia rescindir, ia mandar pra todos os clubes que... Que eu era um vagabundo, então... Esse vagabundo que ele disse que eu sou, aqui no Vitória não fica mais. Em Jundiaí, os poucos torcedores do tricolor baiano passaram os piores dias de suas vidas. É o momento da minha vida, acho que só pior disso, só depois que eu perdi minha mãe. Agora é tentar encontrar forças e recomeçar, porque para eles, a terceira divisão... Agora é o inferno. Agora é o inferno.